Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Da manga rosa quero o gosto e o sumo Melão aduro, sapo de joar Jaboticaba, teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de urussu Linda morena, fruta de destemporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero o teu sabor Da manga rosa quero o gosto e o sumo Melão aduro, sapo de joar Jaboticaba, teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de urussu Linda morena, fruta de destemporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero o teu sabor Ai, 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 ai Parando tudo Esse é o Juan Gomes, ele é mesmo Esse é o Juan Gomes, ele é mesmo Esse é o Juan Gomes, esse moleque é foda Sabe qual é o nome dele? Sabe qual é o nome dele? Tô e nem o Prost Feita não, valeu? Feita não Tô e nem o Prost